Estou começando com mais um vídeo Vou lá na frente onde tem outros dois loteamentos Morada dos IPs e Reserva dos IPs Um é um condomínio fechado E o outro é um loteamento aberto Atualizar lá como que está Fiz um vídeo alguns meses atrás também Chegando já em Boituva Aqui radar de 50 km por hora Vamos lá então ver como que está Aproveito e mostro um pouco do percurso também E aí Amém. Esses loteamentos aqui fica bem próximo do centro. Cidade de Boituva está saindo vários loteamentos. Hoje de tarde de domingo pessoal aproveitando para saltar de paraquedas. Para quem quer comprar um lote em Boituva só entrar em contato comigo no WhatsApp. Número na descrição do vídeo. Algumas áreas comerciais para alugar. Então o número está na descrição do vídeo. Aí eu passo informações do corretor. Ele vai passar os detalhes. Como fazer para fazer a... Como fazer para comprar a casa, para comprar o lote. Vai passar os valores. Precisar também ele mostra a cidade. Faz um tour com o cliente pela cidade. Para conhecer bem. Estou chegando já no primeiro loteamento. Condomínio residencial Santa Clara. Esse é o primeiro loteamento. Morada dos IPs 2. Um loteamento aberto. Um loteamento aberto. Com certeza. Vou lá na frente onde esta o outro... Essa avenida aqui já ficou pronta Mostrar um pouquinho desse loteamento aberto Morada dos IPs Morada dos IPs 2 Acabei de filmar aquele outro lá na frente Aquele lá um condomínio fechado Esse daqui já é um loteamento aberto Morada dos IPs 2 Pessoal fizeram uma limpeza Excelente loteamento Lotes a partir de 200 metros quadrados Planos de pagamentos em até 180 meses Passaram mais em algumas ruas Então esse é Morada dos IPs 2 Vou agora lá na parte de baixo Atualizando como que está Ele fica bem do lado do condomínio fechado Bem do lado do reserva dos IPs Você que quer comprar um lote em Boituva Entre em contato comigo Número na descrição do vídeo Eu passo as informações do corretor Ele entra em contato Fala das formas de pagamentos Passa a data da construção Quando vai começar a construção das casas Quando vai ser liberado para construir Inclinação desses terrenos excelentes também Dá maior facilidade para construir as casas Estou entrando também nesse ramo de venda de imóveis Venda de lotes Por enquanto ainda não achei uma imobiliária para estar fazendo o estágio É isso Agora acessar a rodovia ali na frente Fazer o retorno novamente para Tatuí Gravei uns vídeos por aqui Fiz a transmissão ao vivo ali no paraquedismo Ipinosa Fiz a transmissão ao vivo Fiz a transmissão ao vivo Efe Fiz a transmissão ao vivo Então é isso, agora eu vou fazer o retorno para casa, você ainda que não é inscrito no meu canal, se inscreva, deixe seu like e seus comentários. E até o próximo vídeo, fui!